Seis horas e quarenta e cinco minutos pessoal, seis e quarenta e cinco, chegando aí com mais um vídeo para o canal, policial militar, rodoviária a um quilômetro, KM209, da SP330 SP330, aqui está 206, 250, aqui é a rodovia Anhanguera pessoal, Anhanguera Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2022 Estamos quase finalizando a viagem E ali ó, SP330, rodovia Anhanguera, SP330 mesmo Então não falei errado não E vamos chegando com mais esse vídeo para finalizar a viagem Leme, 20 quilômetros, Arara, 39, SP208 quilômetros E aí E aí E aí E aí E aí Saída 206 Aguaí e Analandia A um quilômetro Saída 206 Academia da Força Aérea A 300 metros Previsão de chegada No destino final Às 7 horas e 21 minutos São 6 horas e 48 Previsão de 7 e 21 É da dona Guga Mas eu vou dar a minha previsão 7 e 45 7 e 50 8 e 21 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 9 e 21 8 e 21 9 e 21 9 e 21 A dona Guga tem hora que ela fica quieta Ela não fala nada É difícil entender a dona Guga aqui, gente Eu passei por dentro ali Ela ficou quietinha Não falou pra onde eu tinha que entrar Não falou nada Ela tinha que ter falado pra mim Que eu tinha que entrar ali onde eu entrei Tinha que sair onde eu saí Tinha que falar um monte de coiseira Não falou nada Santa Cruz da Conceição, é isso? Leme Aí, aí, lascou Aí, lascou de vez Seis horas, cinquenta e seis minutos Pessoal, seis e cinquenta e seis Trinta e um graus a temperatura Trinta e um graus, nada Vinte graus Faltando trinta e um quilômetro Pra chegar no destino Faltando trinta e um graus Faltando trinta e um graus Limite do município Leme e S Santa C da Conceição Já estamos aqui em Leme A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Saída 190, Leme Faculdades. Tchau. 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 Nossa, fila para carregar o energético aqui. Tá enorme, hein? Essa fila da direita aqui, ó. desde lá de trás. Até aqui, ó. Fila para carregar o energético do Monster. Carreguei muitas energéticas Quando eu trabalhava na UBED Araras 18, Limeira 42 São Paulo 186 7 horas 5 minutos A chegada do meu destino Está prevista para Daqui a 19 minutos Faltando 20 quilômetros Para chegar no destino final Faltando 20 quilômetros Faltando 20 quilômetros Faltando 21 quilômetros Faltando 21 quilômetros Estimais em referência Várias disasters Você需要 como também Na Oinker Faltando 15 quilômetros Faltando 31 quilômetros Faltando 18 quilômetros Faltando 21 quilômetros Altão 22 quilômetro 7 horas 8 minutos 7 e 8 pessoal Estamos aqui no KM Aliás, é no KM 182 Estamos no pedágio do KM 182 Estamos no KM 182 Estamos no KM 182 Estilo KM 182 Limite de município, Leme e Araras Nossa, como tá fraco isso aqui, viu? Gente do céu Não tem base, não tem desse Não tem base Tem que ver, gente, o que aconteceu Não tem base Tem que ver, gente, o que aconteceu? Tem que ver, gente, o que aconteceu? Gente, eu vi uma vez por aqui Eu tenho certeza que esse GPS me enfiou em furada E eu tô achando que vai me enfiar em furada de novo E eu tô achando que vai me enfiar em furada de novo É, se eu entrar onde ele tá mandando eu entrar Ele vai me enrolar Ele vai me enrolar Ele vai me pôr por dentro da cidade E eu não vou não Vai me pôr por dentro da cidade igual que colocou uma outra vez Hospital de Araras Hospital de Araras, a três quilômetros Estamos em Araras, Araras, meu povo, chegando já no final do destino Só que uma vez eu fiz esse caminho aqui Que eu tô fazendo agora, não por esse caminho que eu vim hoje Eu entrei lá em Pirapora Entrei em Pirapora, saí lá em Araxá Dessa vez mandaram eu entrar por outro caminho Mas nessa direção que eu tô aqui O GPS ele mandou eu entrar aqui ó Na Avenida das Acácias, aí embaixo Ele jogou por dentro da cidade de Araras Só que hoje eu não vou cair nessa não Hoje não Saída 170 Araras Usina Santa Lúcia E retorno Né Então, tem essa primeira entrada aqui Que ele me mandou entrar, né Da primeira vez, eu não entrei Eu entrei na segunda Então, praticamente ele não tá mandando eu entrar agora Nessa vez É a próxima ali ó Vê Há um tempo atrás Basílica Nossa Senhora do Patrocínio Teatro Estadual A um quilômetro Ó, teve uma vez que ele mandou eu entrar aqui ó Nessa saída 169 Araras 500 metros Eu não entrei Eu achei estranho, não entrei Passei Né Nesse viaduto Aí eu entrei no da frente Aonde ele tá mandando eu entrar agora Né Aonde ele tá mandando eu entrar agora Pra outra vez É nesse viaduto aqui Que ele mandou eu entrar a primeira vez E eu não entrei Nesse daqui Não é naquele lá de trás É nesse daqui Eu não entrei Eu passei direto Né O quilômetro agora passa direto também Eu entrei no próximo Aí na frente Aonde ele tá mandando Eu entrar Quer ver? Vamos ver se ela vai falar agora Só que não é Nem nesse Nem no próximo Que ela tá aqui Que tem Ó Aqui, né Foi aqui, ó Retorna lá Desce aqui E volta Ela mandou eu entrar aqui A direita na avenida Acácias Vire à direita Na avenida Acácias E depois Vire à direita Na avenida Rua Nozoso Em 200 metros Pegue a saída Em direção A BR-050 Não é nenhuma dessas daqui É Conchal Mojimirim Que eu tenho que pegar É a próxima agora Saída 165 Certo? Da outra vez Eu entrei errado ali, ó Né? Me lasquei por dentro da cidade Essa é a saída aí, ó 165, ó Conchal Mojimirim Retorno Tchau Em 600 metros Pegue a saída 165 em direção A Luchal do Cojimirim Tá vendo Dona Guga? Grava aí, viu? Grava aí Aprende comigo, tá? Aprende comigo Aprende comigo que você tem futuro Pegue a saída 165 Eu tô te ensinando o caminho, tá? Em 100 metros Na rotatória Pegue a quarta saída Para retorno roda em Anguera Rodovia Wilson-Binardi Aprende com a Luchal do Cojimirim Olha o carrinho do radar Daí em cima Já tentando esconder o carro Tentando esconder o carro Em 150 metros Na rotatória Pegue a segunda saída Para a Avenida Limeira Rodovia Wilson-Binardi Em direção a Araras Tá vendo Dona Guga? Aprenda comigo Saia da rotatória Para a Avenida Limeira 7 horas 26 minutos Já estamos na reta final, meu povo Aqui é a reta final A reta final Da entrega Araras É o palco do momento É o palco do momento Vesquipag do Brito Eu falei, né, pessoal Que ia chegar entre 7h30 e 7h45 Aí, ó São 7h27 A Dona Guga Tinha dado a previsão Para mim Era 7h20, né Parece 7h20 Eu falei 7h30 7h45 Dona Guga Tem que aprender comigo Começar a falar coisa errada Assim, Dona Guga Eu vou ter que Descontar do seu salário Descontar do seu salário Tem que JESU clarity Tem que aprender A順ou Enquista São 5 dura Não Descontencido Por A Tchau, tchau. Tchau. Para a esquerda, retorno e araras, seguindo reto para a direita, Conchal e Mugimirim. Saia da rotatória para a Avenida Angelo Franzini. Em 400 metros, na rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na Avenida Angelo Franzini. Olha os caminhõezinhos parados aí, aguardando carga, descarga. Estamos chegando, estamos chegando. Chegamos, pessoal. E é isso aí, meu povo. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.